Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gemologia A gente vai fazer a exploração conjunta dessa gruta Uma gruta que a gente vem explorando há bastante tempo, mas só agora a gente conseguiu expandir ela para os lados E agora sim dá para explorar duas pessoas ao mesmo tempo nessa mesma gruta Vamos expandindo as paredes delas agora Essas paredes aí sempre resultaram em bastante quartos de qualidade Inclusive na última visita a gente tirou dois quartos grandes, muito bons, com faces muito bem formadas Para ficar na mesa, para servir de decoração aí, a melhor coisa que tem é a natureza Então, acho que a boa é ir com o assunto Nesse sentido aqui, parou de desmoronar, né? Parou Por isso que não é bom que está caído Não, não é Ó, já vi aqui um do bom Para lapidar Aí, ó Bem, bem limpo, ó Aí, pessoal, padrão aqui Desse garimpo, dessa exploração A gente vai conseguindo tirar quartos bem limpos aí Principalmente com o objetivo de lapidação Vez ou outra tem saído uma peça para deixar de decoração na mesa de escritório Aí, ó, aqui no cantinho Olha como é que está produzindo Olha que você não está com o celular Esse aqui até meio escorre, eu diria Mas ali no cantinho, olha a quantidade de que ele sai Um colado no outro Cara, na verdade não é escorre, ele tem uma grande parte bem transparente por dentro Ele escorreia e suja por fora Vai dar para lapidar E esse aqui É, esse aqui é grandão Não tem nem cara de lapidar Mas eu acho que ele pode usar Cara, eu acho que esse aqui está legal, velho Para lapidar Esse aqui eu acho que é um meio escorrezinho, não sei Essa aqui eu acho que é uma escorrezinha Aí pessoal Estamos tirando E mostrando para vocês aqui Isso aí é quartos que a gente está tirando com o objetivo de lapidação Aí, saiu esse grande aqui É, eu acho que eu vou deixar ele por aqui Infelizmente fica uma parte meio corroída Tá, vamos levar para eu acho que Beleza, vamos Beleza, vamos cá então Oi? Vamos cá também Tá Aí, de novo, mais cristais Aí a gente vai deixando em um canto Aqui perto do seu pé Colocando aqui Colocar ali no Nesse canto ali Ou perto do seu pé mesmo Que você acabou Não, eu colocarei Tá bom Tá com bastante Agora eu tô com a qualidade Esse aqui é muito bonito, tem a inclusão vermelha A conta dessa inclusão vermelha ficou bem diferente Cara, aqui está promissor Caramba Chegou no grandão ali Ou alguma coisa muito dura Mais do bom para lapidar, do bom mesmo Aqui tem um pouco Aqui tem um pouco O que é isso aí? Tá. a e 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 aí pessoal de volta e meia aparecem alguns cristais assim diferentes como vocês estão vendo né é um dois três cristais juntos bem legal um padrão que lembra o roxo como se fosse diametista porém um mix aí né com o marrom né do quarto sufo mesmo aí e aí sempre que a gente encontra esse tipo de amostra diferente assim a gente coloca no bolso para não levar no meio do montante ali às vezes acaba esquecendo né e e a maneira com a qual a gente acaba diferenciando aí um pouco as gemas aquilo que a gente encontra aqui e 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